Hoje, 3 de outubro, é o dia do seu aniversário. Você sabe que você é uma amiga rima pra mim. E nesse dia eu não poderia deixar de homenagear. Então eu vou tocar uma música para tornar esse seu dia mais festivo e mais bonito. Junto com essa família linda que você tem, que é o Miguel, seu marido, o Adolfo, seu filho, e Karina, sua filha. Então, pra começar eu vou tocar a Maria, pra que Nossa Senhora me proteja desse dinheiro do seu aniversário. A Maria, sua filha. A Maria, sua filha. A Maria, sua filha. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.